O último jantar servido no Festival Gastronômico de Cianorte ficou a cargo do Rotary Cianorte. A tradicionalíssima costelada de chão do Rotary foi servida aos convidados na sétima noite de festa. E mais uma vez, foi um sucesso. Foram mais de mil cartões vendidos e o salão do Centro de Eventos Carlos Yoshitomori ficou lotado. Este ano, o prato foi servido com uma grande novidade, o galeto, um frango ao molho, culinária que foi aprovada por todos. A população de Cianorte está atendendo ao nosso pedido e sabe que o que nós conseguimos aqui arrecadar vai ser devolvido para a comunidade, para a sociedade. E nós estamos muito felizes porque a população está colaborando, está comparecendo em massa e isso prova que o povo de Cianorte tem um coração bondoso. Foram assados quase 900 quilos de costela, tudo ao fogo de chão. Uma estrutura que começou a ser montada e executada ainda na manhã de sábado. E claro, à noite, na hora do jantar, as costelas estavam desmanchando. Esta foi a tradicional costelada do Rotary Cianorte. Um sucesso e claro, uma delícia.